Materiais necessários Impressões dos modelos de aminoácidos utilizados Cola branca escolar e comum em grande quantidade Pincel macio para espalhar a cola Tesoura simples para recortar papel Furador de papel simples ou duplo, substituível também por agulha grossa Grampeador comum que feche o grampo na parte de trás Dois tipos de tecido, preferencialmente com textura e coloração distintas Papel adesivo transparente, conhecido como papel contact Velcro completo com as suas duas porções Fio de cobre flexível ou similar Que apresente alta maleabilidade Entretanto mantém a posição quando moldado Produzindo o material Primeiramente, pegue as folhas com os modelos de aminoácidos e recorte-os Repetindo o procedimento para todos os demais É importante não individualizar os aminoácidos Mantendo-os nos grupos de solubilidade Para uma maior proteção e durabilidade dos modelos Utilize papel adesivo transparente Após remover o mesmo da folha de proteção Vá colando os conjuntos de aminoácidos Com a face impressa virada para o lado adesivo do papel E com o auxílio das mãos Esfregue levemente o verso De forma a garantir uma perfeita aderência Separe os conjuntos colados Deixando o mínimo de papel adesivo não aderido Para facilitar a posterior manipulação Recorte retalho dos tecidos Um tipo para os aminoácidos hidrofóbicos E outro para os aminoácidos hidrofílicos Agora, vire para cima a face não impressa dos modelos E com o auxílio de um pincel Aplique e espalhe uma quantidade generosa de cola branca escolar É importante que todo o papel fique recoberto Com uma camada homogênea de cola Coloque o tecido de forma a cobrir totalmente o verso do papel com cola E pressione com as mãos de forma a garantir uma perfeita aderência Posteriormente, aplique uma camada extra de cola sobre o tecido E espalhe com o auxílio do pincel Repita todo o procedimento para os dois tipos de tecido Após aguardar algumas horas para a secagem da cola Recorte os aminoácidos de forma a individualizar cada um deles Com o auxílio do furador de papel, faça dois orifícios Um em cada lado do aminoácido Para permitir a ligação entre eles Recorte a tira do velcro em pequenos quadrados de tamanho similar Separe as faces do velcro e eleja uma para os aminoácidos positivos e outra para os negativos Utilizando o grampeador, fixe o respectivo velcro sobre a indicação de carga no aminoácido Repita o mesmo procedimento para todos Respeitando sempre a escolha do velcro para cada tipo de carga Ao fim, será possível unir aminoácidos de cargas opostas simbolizando pontes salinas Transpasse o fio flexível pelos orifícios disponíveis nos aminoácidos Formando o peptídeo A utilização de um fio flexível de 1,5 mm² de seção circular Como indicado, permite maleabilidade para a construção da estrutura tridimensional da proteína Muito obrigado E aí